Eu começo. Pronto. Ah, não ganhei mão. Você não sabe jogar, Camila. Claro que eu sei. Ih, deu velha. Sejam bem-vindos ao canal Inclunete. O jogo da velha é muito conhecido por ser simples e fácil de aprender. Além do fato que você precisa apenas de lápis e papel para jogar. Mas como fazer um jogo que possa ser usado por crianças cegas ou com baixa visão? Mas antes de te responder essa pergunta, eu quero saber se você já é inscrito aqui no nosso canal. Ah, e não esquece de clicar no sininho das notificações. Assim você recebe em primeira mão sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Na Inglaterra do século XIX, quando as mulheres iam ficando mais velhas e já não enxergavam o suficiente para abordar com as mais novas, a solução foi fazer um jogo de velha para poder passar o tempo na hora dos chás. Segundo as nossas pesquisas, foi daí que surgiu o nome jogo da velha. E ele pode ser ensinado para crianças a partir de 4 anos de idade. O jogo da velha tátil é uma ótima ferramenta pedagógica que ajuda as crianças com deficiência visual a se integrarem com os demais alunos e permite que elas participem juntas da mesma atividade. Você pode construir um tabuleiro usando EVA, papel, papelão, canudos, palitos, barbantes, tampinhas de garrafas e vários outros materiais disponíveis aí na sua escola. Esse nosso jogo da velha é mais um dos jogos desenvolvidos na Laramara, que tem me ajudado muito no atendimento da sala de recurso multifissional. Ele é uma simples grade de 3x3 de quadrados vazados colados numa base de EVA. Perceba que além das cores do tabuleiro ficarem bem contrastantes, também tem um relevo, que é o que torna o jogo acessível para alunos cegos ou com baixa visão. As peças são esses x e círculos, também feitos de EVA. Para jogar, a criança sente os quadrados em baixo relevo e coloca as peças dentro deles, até formar uma linha na vertical, diagonal ou horizontal, com 3 de suas peças. A criança também pode sentir as peças colocadas pelo seu oponente. Assim, ela pode evitar que ele complete a sequência de 3 peças primeiro. É um jogo bem simples, mas muito útil para trabalhar questões super importantes, como concentração, regras, desenvolver o raciocínio lógico, adquirir noção de espaço, todos os conceitos muito importantes quando chegar a hora de aprender o Braille. Além disso, a criança poderá jogar com seus pais, irmãos, colegas de escola, o que promove a inclusão e integração do aluno com deficiência visual. E aí, gostou da dica? Então, já deixa o seu gostei, comenta aqui para mim se você quer mais vídeos como esse. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e os links de referência estão aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho